Provocações 10 anos no ar, pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é o peniscópio sobre o oceano do social. É um programa mais ou menos famoso que sabe, evidentemente, que o sucesso e o fracasso são iguais, os dois são impostores, por isso não se preocupa com eles. Mas não deixa de agradecer ao público que manda para cá e-mails maravilhosos, acho que todo mundo deve receber e-mails maravilhosos, mas eles dizem que ainda existem coisas que prestam na televisão aberta, pelo menos a liberdade da televisão está nesse programa. Quem está aqui hoje? Um ator, 20 anos de teatro, alguns apenas de televisão aberta, mas o suficiente para se tornar um ícone das mulheres que assistem às telenovelas. Era para ser um engenheiro, começou tarde na vida de ator, fez teatro, cinema, novela, minissérie e um programa de rádio em São Paulo sobre cinema, cultura e esportes. Foi, talvez, o mais assediado vilão das telenovelas brasileiras. Ele é Dan Stuboff. Dan, tem uma frase sua. Entrei no teatro por vontade de existir. Antes você não existia? Acho que no sentido de ter identidade sobre mim mesmo, não. Eu existia enquanto ação, mas não enquanto consciência de quem eu era, do que eu queria, do que eu sentia e do que eu queria dizer e trocar com as pessoas. Isso foi o teatro que me deu. E essa descoberta foi maravilhosa, você acha? Foi espetacular, porque eu nunca tinha tido experiência igual. Eu era um garoto, eu jogava bola... Bem? Bem. Podia ter ido para a Europa? Podia. Mas você sabe que aconteceu uma coisa comigo quando eu era garoto? Que eu operei os pés. Eu tinha um problema grande nos pés, porque é de cadeira de rodas, um período. E esse talvez tenha sido o primeiro momento, quando eu digo, dessa autoconsciência. Talvez o primeiro. O primeiro momento que eu comecei a ler mais, por conta da situação e tudo mais, ler e ver e assistir e comparar. E depois no teatro eu coloquei isso em prática. Quando eu percebi que uma coisa que a gente fazia do lado de cá, de alguma maneira, refletia no lado de lá e mudava o lugar que a gente estava, no caso do colégio na época, e depois a minha vida fez toda a diferença. Eu vou fazer uma pergunta fácil para você responder. Você já se perguntou alguma vez por que é ator, então? Ou isso não tem a menor importância? Claro que sim. E como ser ator era uma coisa absolutamente fora da curva, ou fora da lógica, porque minha família é muito pequena, todas aquelas coisas que eu já contei, mas enfim, minha família é muito pequena, meus pais poloneses, tudo voltado para a educação. Eu era o excelente aluno de matemática. Então, eu era para ser engenheiro, como é que é a profissão do meu pai. Ou arquiteto, que é a profissão da minha mãe. E tudo na família geral, que eu era também o neto mais velho, mais responsável e melhor aluno dos quatro netos. Então, ser ator era uma surpresa para eles e ainda maior para mim. Você falou em destino. Você acredita em destino? Ah, essa é uma questão antiga, né? O quanto de... Acho que sim, acredito. Acho que acredito porque eu tenho histórias e situações na minha vida que me comprovam que se não tivesse algo escrito ou planejado ou pensado, as coincidências seriam muito grandes. Pergunta se eu acredito em destino. Você acredita em destino, Abu? Não. Mas eu não tenho eficiência para saber... Você acha que tudo depende de você? Não, eu não tenho eficiência para dizer a você se ele existe ou não, mas eu não acredito. Agora, todos os... Por via das dúvidas, você não acredita. Ah, eu idolatro a dúvida. Entendi. Certeza não me interessa nunca. Dan, todos os atores tentam se dizer tímidos. Você também? Mais ou menos. Em algumas situações eu sou mais tímido que em outras. Com as mulheres eu era um... Com as garotas eu era super tímido. Às vezes para falar algumas coisas... Não. Pelo que eu ando ouvindo, já passou essa fase. Já, já está tudo bem. Não, de certa maneira eu tinha uma grande dificuldade de dizer o que eu pensava nas situações. O teatro me ajudou nisso. Mas daí ao longo do tempo, é como a gente começou essa história, né? O teatro me ensinou a... A ver a vida. A ver a vida. Essa é a causa perdida. É, e tem uma coisa que parece terapia, mas não é. Você falou assim, ok, sou assim. Olha aqui, no cinema, aqui, num filme de Sérgio Bianchi, você fez um garçom esquerdista que seduz o patrão. Você foi muito assediado pelo público gay? Fui. Fui também. Eu estava chegando, né, também. Ninguém sabe quem você é, como que é, qual que atua. Fui, fui sim. E você se saiu bem? Acho que sim. Acho ou tem certeza? Tenho certeza que sim. O achismo é ruim, hein? Nessa situação, achismo. Como é que você foi parar na Globo? Eu fui parar na Globo por um acidente. Quer dizer, primeiro, eu dei a... Eu fui convidado para a oficina da Globo, aí eu fiz a oficina da Globo. Eu fui convidado para fazer a Rede Globo quando eu fiz Perguinte, em 1990. E não quis fazer. Eu não quis fazer televisão nunca, depois mudei de ideia, fui fazer a oficina da Globo. Quando acabou a oficina da Globo, eles me contrataram por um ano e eu nada fiz. Mas foi aquela peça de teatro que te levou para lá, não foi? Depois, aí eu desisti, desencanei, falei, chega, vou seguir minha vida. Quando eu fiz Novas Diretrizes em Tempos de Paz, aí acabou a peça. Um dia veio o diretor e o autor da novela, o Manuel Carlos Caduarte, e falou assim, nós vamos te chamar para a nossa novela. Se tem alguma coisa que fazer semana que vem? Aí eu falei assim, não, estou aqui no Rio. Aí seis meses depois eles me chamaram para fazer a novela. Para ser uma participação, para ser o vilão, o Marcos. Que era uma participação, algo que eles não sabiam direito que ia ser. Vilão e mulheres apaixonadas. Batia na mulher com uma raquete de tênis. Mas você apanhou muito na rua por causa disso? Apanhei, apanhei de uma senhora, de nos bliscões, guardar chuvadas. As pessoas não me atendiam nos restaurantes, mudava de calçada, não sentava do meu lado no avião. Até hoje, às vezes tem um clima assim, mas as coisas mudaram bem. Mas na época isso era bem intenso. E essa ação das pessoas em cima de você, você não estranha que as pessoas não percebem que é um personagem e não você? Abu, em cinco meses, eu fiz cinco meses de novela, essa coisa foi crescendo. No começo, quando eu estou contando, as pessoas mudavam de calçada. No final da novela eu tinha segurança na porta do prédio que eu morava no Rio de Janeiro. Eu não podia ir daqui até você, assim, sem alguém, que alguém me xingasse. Ou jogasse o carro. Eu acho que as pessoas, de novo, não me conheciam. Eu acho que tem uma doideira na televisão que é as pessoas, a princípio, acharem que você é aquele cara. Você é uma pessoa que brinca com isso nos seus personagens. Eu estava chegando, então, a princípio, as pessoas não me conheciam, não sabiam quem eu era e desconfiavam, brincavam, eu sei lá. Mas você sempre teve uma bondade. Eu, por exemplo, não tive essa bondade. Eu ia almoçar quando eu fiz o Ravengar, um sucesso que parou também a cidade, você não era nascido. Aí as pessoas vinham com um pedaço de papel enorme, enorme, desse tamanho. Eu falei, mas o que é? Não dá nem para você limpar o rabo. Como é que você quer que eu... Eu incomodava muito, eu me irritava profundamente. Eu não sei, eu não sou ator, eu sou outra coisa. Se fosse meu marido, bateria também. Eu bateria nele, né? Não ele bateria em mim. Por que que homem pode bater em mulher e mulher não pode bater no homem? Lembro, me irritou profundamente. Eu acho uma bobagem. Eu acho que eu não interesso, entendeu? Eu acho que nunca me prote tuas. Eu acho que você queria ter a sua... Eu acho que você tem que... Eu acho que você tem que tomar você. É, 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 é